Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje eu trago pra vocês a beta, mano, do Blackout, né, ou o modo Battle Royale de Black Ops 4, e aí fala Battlefield, de Black Ops 4, e é o seguinte, aqui o Deploy a gente já vai direto pro mapa, e daí a gente tem alguns personagens aqui, aqui é os personagens do modo Blackout, aqui é os personagens do modo Zombies, que por sinal, nossa, eu queria muito ver ele, Esse modo Zombies, e aqui o multiplayer que a gente já conhece, que é a Bathory, Rickon, o Ruina, Seraphim, vários outros personagens que eu já trouxe uma outra beta aqui, tá, então vamos lá, eu acho que eu vou pegar Menendez, Resnov, Resnov, Duke of Duty, vocês lembram do Resnov? Pois é, vamos pegar o Mason, chique de bonito, belezinha, bora dar Deploy no negócio, E avançar, lembrando que inscrito fiel já fortalece logo com o início do vídeo, vocês estão ligados, né, tô trazendo só beta, né, véi, tomara que eu traga os jogos completos, né, haja bursos, né, vocês lembram do que eu falei pra vocês no FIFA, no vídeo do FIFA 19, é muito lançamento, véi, aí, ó, SITREP, potencial colapso detectado, relocation to indicate its safe zone advised Vamos caçar munição e já caí fora rapidão Kit médico é o que nem mais tem, nem mais munição que é bom, cadê? Arma Opa Ah, eu sou, eu sempre pego 12, 12 me persegue Opa Acho que aqui, trauma kit Troquei aqui, vamos lá Já tem uma galerinha morrendo aí já, véi Vamos ficar dentro do círculo ali O problema é que eu tô com arma de, não de longa distância, né, precisava de uma de longa distância Opa É, vamos começar a correr já Tem veículo ali também, véi, bom pra caramba Já que a gente já tá dentro do círculo, vamos explorar mais por aqui, em vez de pegar esse, esse quadriciclo aqui Ver se tem alguma arma melhor por aqui Beleza Opa Opa Olete E aí, Vlad Tranquilidade, parça Os dois são coletes Ah, os dois são coletes Vai fora, tio Aqui não, papai O que ele tem de bom aqui? Nada que me interessa O cara tava só nas camperagens aqui, né Cara, tá bem fluido esse Ó, parece que... Eu ouvi falar, galera, que o modo, o modo zumbi, ó Alguns zumbis, mano, vão estar presente, tá ligado? No mapa do Battle Royale, véi Dependendo da localização que a gente vai Tem zumbi na parada, meus irmãos Vamos ver Vamos ver o que é que pega Um a gente já derrubou Vou colocar Oh, isso aqui é bruto, hein Ah, o Vladimir Oh Vladimir, oh Vladimir. .45 em. Opa, o suprimento vai cair para a gente vir. .45 em. 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 Opa, derrubei um e morri Que merda Teve bom Beleza, então outra partidinha começou Vou ver se eu caio um pouco mais pra frente Pra ficar um pouco mais longe Desses caras, tá ligado Infelizmente Não adorei muito, né Mas a gente vai tentando Vamos lá Ele perdeu aquela ponta ali Relocação para indicar que a zona segura é advogada Ó A gente vai ficar no lugar bom pra arregaçar Mãe que maravilha Recarga rápida O inventário nosso já tá cheio Opa O negócio tá bom, hein O círculo colapso iminente Chega para a segurança Olha o gripzinho O gripzinho é brabo O gripzinho é melhor A gente já tá dentro do círculo já De boa Ah, mas esse aqui é outro escopeta Nem jato Supply drop inbound Ó o azar O azar que pede não sei o que é lá O último cara está estando Traga isso pra casa Ficar mais pra dentro da bolha aqui Pra não ficar mais de boa Ó Beleza Dizem em médica que ajuda pra caramba Véi Vamos avançar ali Be advised Further collapse expected Relocate to safe zone Bolha tá fechando, hein Tá firme aí na coletividade, hein Só não pode morrer Olha que da hora, véi Machadão monstro O tiro tá vindo dali, ó Os caras vão vir tudo pra dentro da bolha Os caras vão vir tudo pra dentro da bolha O carro vai vir tudo pra dentro da bolha Aquele rapel do... Esqueci o nome do personagem lá Do multiplayer, tá ligado? O círculo vai ter every Lockdown Vai acontecer nada Eu não posso... Cerque de bater Da pra gente avançar bastante aqui Seizi... É o dia Eu não sou o carro Vou criado Filhão, por que você não quer entrar? Opa, que firmeza, hein? Fico apertando o E pra botão de ação, velho. Ah, é a mesma coisa. Tem inimigo, hein? O cara, tá na pista ali. Ficou mais um colapso expectado. Travou para a zona segredita. Sem perca de tempo. Uai, tamo dentro aqui, não tamo não. Vou segurar um golinho aqui, hein. Tem 20 vivos ainda. Tem 20 vivos ainda. Tem um carrinho aqui, hein, papai. Vamos jogar alguma coisa fora? Vamos jogar alguma coisa fora? Vai mais de mim e mais, hein. Zona segura Vamos ver se a gente usa o carrinho aqui Ué, não tá dando pra usar ele, será? Vamos lá, vamos ver se nós achamos Olha um ali, ó Um Joselita ali, ó Nossa, esse terreno todo destruído aqui Vamos atrás dele, velho Vamos atrás dele, velho Opa Colapso mais esperado, via para a zona segura Não tem outro ainda, hein Sit rep, o círculo colapso iminente, vá para a segurança Que droga, velho Estou destruído por ação hostil MTC suspende LZ é uma zona de fogo gratuito Beleza Beleza galera, eu entrei em uma outra partida aqui Porque infelizmente aquela Não obtivemos sucesso Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar cair Agora Vocês viram que eu mudei o personagem, velho Não é o mesmo mais Vamos descer aqui 73 jogadores Potencial colapso detectado Adivine a relocação para a zona segura indicada Abre logo isso aí, filhão Parece que já tem gente aqui, velho Caralho Caralho, um monte já morreu, velho Perita O círculo colapso nas ruas Tem um minuto, saiba para a segurança. Olha os caras vazando de caminhão. Nossa, acho que a gente está muito... Nossa, a gente está com... Está um pouco longe do círculo, hein? Está uma estrada por aqui. Será que se pegou o caminhão por aqui? A gente se pegou o caminhão? A gente se pegou o caminhão. Vamos lá. 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 Vamos lá.